Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 2019, você que está chegando agora seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe um like aí para participar dessa emoção que é jogar o F1 2019, além de você que está iniciante e aprender um pouquinho sobre o que está rolando no jogo. Vamos mostrar para vocês nesse vídeo aqui falando sobre a última atualização, a 1.11.12 que eles mandaram a atualização junto, correção de alguns pets e a mais importante de todas, esta aí, a F2 agora na temporada 2019 atualizada com os pilotos atualizados, cada carro, além também de atualização na McLaren e Monza e também de pinturas da McLaren e da Ferrari. Esses são os mais importantes, você pode acompanhar aí que eu vi em fóruns, ali as informações também de correções de alguns bugs, de quebras, mas a outra também sobre o balanceamento das condições molhadas, ou seja, um balanceamento no circuito na chuva. Lembrando que na última atualização também teve uma correção da IA, da Inteligência Artificial, numa pista molhada. E aí mostrando para vocês os pilotos, tá? Aí o Matsushita, Matsushita, aí o piloto da Arte também, esse aí o Nick, que aparece também para a gente no início ali do modo carreira, como um dos pilotos que competem por posição. Aí o Latifio Brasileiro, sete câmara, continua na categoria. Tem o Giotto também, que apareceu, apareceu o Giotto, que aparecia também. Ó o filho, o menino Mick Schumacher, tá aí também, na categoria da Prema. E também aparecendo ali também o Correia, aí o Manuel Correia, que sofreu um acidente em Spa e ainda se encontra internado, tá tentando se recuperar, sobreviver ao acidente, mas passando os apuros aí, chegou a ficar em coma. Além de outros pilotos de outras categorias e também essa homenagem legal da Codemaster e mantendo o piloto ali, junto com a Caldeirão, aí o Antonier Roubaix, que o francês que morreu lá em Spa, justamente no acidente, junto com o Correia, veio a falecer. E a última categoria, a última equipe aí, a Trillet. Vamos mostrar também nesse vídeo aqui sobre um bug que aconteceu, que está acontecendo com alguns pilotos em algumas transmissões aí, na múltipla plataforma do Flamengo 2009, um vídeo cedido pelo Everton Cunha e pelo Henrique Rolebi. Primeiro eu vou deixar eles falando no vídeo aí, depois de comentar sobre esses bugs em Singapura aí, na curva, acho que é curva 8. Tô gravando aqui pra você, ó. O bug tava aí, tá vendo, ó. Olha lá, o muro no meio, ó. Olha só, cara, do nada. Aqui Henrique, ó, tava chovendo, aí eu fiz bem devagarzinho, o carro não tava segurando, olha o muro onde que tá, ó. Ó, tô linha reta, não tô? Olha lá, olha aí. Ó, tô tentando acelerar, aí eu tive que dar ré pra frente, bati. Olha lá, derré de novo. Aí eu tive que desviar a D, tá vendo, aí a partir desse momento, toda hora eu passei a fazer essa curva desse lado. Aqui, ó, mais uma vez, ó, há um muro. Olha lá, ó, ele atravessado no meio da pista e sumiu. Ai, ai. Olha lá, ó. Agora esse carro passa por onde eu tava, ó. Olha o muro no meio da pista, ó lá, ó. E o quebrado. É... Bom, galera, os vídeos cedidos aí nas redes sociais, então a qualidade dele não está muito boa, mas ó, podem observar ali que tem realmente um muro virtual ali, um muro maldito ali, que acabou prejudicando uma corrida competitiva. Teve algumas corridas que transmitidas pelo Luiz Cora, quem não conhece aí o Luiz Cora, narrador aqui no AV, em vários jogos, além do Fórmula 1 de 2019, e ele também comentou nas redes sociais sobre esse problema, tiveram que cancelar corrida por conta desse muro que pegava alguns pilotos, quando não todos. Então, ou seja, um dos macetes que o Everton seguiu ali, ele até fala anteriormente nos vídeos, é que ele começou a fazer um traçado diferente mais pra dentro, pra evitar o toque com o muro. E não foi feita essa correção, por enquanto, na notícia de correção sobre a última atualização do jogo, por conta dessa batida. E até ficou feio, né? Circuito de Singapura, o GP oficial da Fórmula 1 correu semana passada, agora já vamos pra Rússia, em Sochi, e aconteceu esse acidente. Esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês aqui no canal, vamos ter mais vídeos aí falando sobre setup na Rússia, e também, claro, os vídeos, sempre que possível, os vídeos ali com os recordes dos tempos registrados no Tomado de Tempo aqui no Brasil. Um grande abraço a todos, e até a próxima. E se você souber algum bug novo aí do jogo, comenta aí, deixa nos comentários também da gente. Tem Forfama aí nesse domingo, que a gente vai fazer de carros clássicos da Ferrari de 1979 em Sochi, na Rússia. Além também de a gente brincar um pouquinho aí, vamos começar a fazer umas noitadas aí de Forfama com os carros modernos da Fórmula 1 também, aqui na plataforma do PS4. E aí E aí E aí Obrigado.